Oi, sou a Gabi Xavier e hoje a gente vai falar de Boku no Hero Academia, que tá com a sua quarta temporada, não estamos fazendo comentários semanais aqui no canal, mas de vez em quando tá saindo vídeo temático de alguns personagens, já saiu do All Might, e hoje vamos falar de Tomura Shigaraki. O que a gente conhece desse personagem? Qual o seu passado? Como ele se tornou um sucessor do All for One? Líder da Liga dos Vilões, esse vilão que está crescendo cada vez mais nessa história e promete muitas coisas. Sim, vem conhecer comigo o passado muito triste de Shigaraki, que é neto de nada mais, nada menos que Nana Shimura, a mentora do All Might, que lhe passou o One for All, vem comigo conhecer. E se você tá curtindo a quarta temporada, por favor, também dá uma ajuda, clica depois no link aqui em cima de mais um cover da abertura dessa temporada, que eu vou dizer que, olha, nesse cover, sinceramente, ficou bem melhor, inclusive, do que a música original, na minha opinião. Vai lá, deixa o seu plus ultra pra eu comentar, curtir, agradecer e fala que veio por aqui, beleza? Vamos lá. Tomura Shigaraki, na verdade, era Tenko Shimura. E a gente vai começar a história dele de quando ele tinha 5 anos apenas. Com 5 anos, Tenko ainda não tinha manifestado nenhuma individualidade. Ele vivia na mesma casa que seus pais, sua irmã mais velha, seus avós, pais da sua mãe, e ele sempre teve muita admiração, como é comum pra toda criança nessa sociedade, por heróis. Ele queria ser um herói. Ele, como toda criança também da sua geração, admirava já All Might. Ele brincava de ser super-herói, mesmo que ele não tivesse nenhuma individualidade já ali aparecendo. Ele poderia, inclusive, talvez nunca ter, não se sabia. Mas ele só podia brincar de ser um herói escondido. Isso porque o seu pai tinha aversão a heróis. Ele não queria que isso fosse dito, falado, de nenhuma forma expresso dentro de casa, nem por ninguém daquela família. E isso é fácil da gente entender. Vamos fazer um parênteses. O pai de Tenko Shimura era justamente filho de Nana Shimura. Nana Shimura, que pra se tornar uma heroína com o One for All, pra lutar, inclusive, depois lutar com o All for One, ela precisou, ela achou melhor deixar a família, inclusive, o filho, de lado. Isso porque, lidando com muitos vilões, vários deles acabam fazendo o quê? Atacando as pessoas que são queridas de heróis. Isso incluiria seu filho, sua família. Ela deixou uma carta para o pai do Tenko, quando ele ainda era criança, se despedindo, pedindo desculpa, explicando o porquê que ela o abandonaria, mas o amaria pra sempre. Só que o pai do Tenko guardou um ódio, um remorso gigantesco, não só pela mãe, que se despedia falando de sorrisos e amor, mas também de heróis no geral. Para ele, os heróis eram aqueles que, pra salvar os outros, abandonavam a família. Ou seja, você salva muitas pessoas, mas você faz mal pra aqueles que você deveria cuidar primeiro. Não é bem assim, é óbvio, a gente sabe, mas é uma distorção e um trauma de alguém que foi abandonado pela mãe, sem compreender, e passou isso pros filhos. Tenko, então, repetidas vezes, apanhava, era tratado com grosseria, com agressividade física, de fato, pelo pai, quando ele falava ou brincava de heróis, quando ele entrava nesse assunto, nesse contexto, despertava gatilhos de raiva no seu pai, que não media consequências. A mãe do Tenko, apesar de não gostar, de repreender o pai, dizer, olha só, para com violência, não quero que faça isso, ela não tinha voz ativa, ela não fazia algo, principalmente na visão do Tenko, para parar com essas agressões, para proteger o filho. Ela estava ficando cada vez mais indignada, mas ela não tinha atitude para proteção, para conseguir parar o pai, embora, pelo que a gente viu no flashback, ela tivesse vontade de fazer isso. Tenko tinha algumas questões físicas, já nessa idade, diferenciadas. Ele parecia ter uma alergia, ele se coçava constantemente, surgiam vergões, coisas realmente que pareciam alérgicas na sua pele, tinha olheiras profundas, e isso se manifestava sempre em casa. Não sabiam o motivo, mas mesmo que não estivéssemos num universo de heróis, é bem fácil a gente supor que o lado psicológico, até pelo contexto familiar, fazia com que essas manifestações físicas acontecessem. Um certo dia, depois de Tenko, mais uma vez, ser agredido, e ter ali uma bronca do seu pai por brincar de herói, a sua irmã, Hannah, vai até ele no quintal com uma foto, tentando consolar, dizendo que ela acredita nele, acredita que ele será herói, que eles serão dois irmãos heróis juntos, e olha o que ela descobriu no escritório do pai. Uma foto da Nana, da avó deles, que era uma heroína, e, portanto, olha, eles têm uma heroína na família, eles também podem ser heróis, independente do que o pai fala. Só que o que acontece? O pai descobre que mexeram no escritório, que viram a foto. E a menina, para se defender, chorando copiosamente, diz que, na verdade, quem queria ver a foto era o Tenko. Por isso ela pegou. Então, quem apanha e apanha feio e muito, é o Tenko. O pai vai num surto de ódio, obviamente fora de si, equivocado, bate no filho, e apesar da mãe pedir para ele não fazer isso, dos avós ficarem ali muito apreensivos, ninguém faz nada. Quer dizer, ninguém vai lá segurar a mão do pai para parar. Na cabeça do Tenko criança, ele se sentiu abandonado. Ele queria que alguém fizesse um gesto. E olha só, a mãe, os avós e a irmã o tratavam muito bem. Davam carinho. Ele tem alguns flashbacks, nesse mesmo momento em que a gente vê tudo isso no mangá, em que os avós o fazem sorrir, se preocupam, mas na hora de frear o pai, não tinha. Ninguém aparecia, ninguém se colocava. E é fácil a gente entender o porquê na estrutura familiar, especialmente japonesa, mas o fato é que a criança ficou com raiva, traumatizada, e cada um desses pequenos momentos foi somando. E ali, depois disso, abraçando o cachorrinho da casa, se sentindo abandonado, ele foi cultivando, aumentando e crescendo, uma raiva, um ódio. E esse ódio foi um gatilho, para que justamente ele despertasse, finalmente, a sua individualidade, para que ela se manifestasse. E a sua individualidade é de decomposição, destruição. E o seu cachorro, enquanto ele abraçava, chorava e pensava e tudo isso com raiva, se decompôs. E ao mesmo tempo, ele não conseguia falar, ele sentia uma coceira absurda, ele estava desesperado. Naquele momento, ele não entendeu que ele mesmo que tinha feito aquilo com o cachorro. Ele chora desesperado, a sua irmã vem ao seu encontro para pedir desculpas, porque ela percebeu que ela fez errado em não admitir, em culpá-lo, de não ficar do seu lado. E quando ela vê o cachorro, ela se desespera. Telco, naquele momento, ainda achava que eles estavam sendo atacados por algum vilão. Ele vai atrás da irmã para pedir ajuda. Não me abandona dessa vez. Ele segura a irmã. E ainda com tantos sentimentos aflorados dentro dele, o gatilho já ativo da sua individualidade, ele a decompõe. E aquilo vai sendo o efeito em cadeia. A sua mãe, os seus avós aparecem. E a mãe, tentando encostar no filho, naquela hora, Telco percebe que ele tinha um pouco de raiva de todas eles. Pensando agora, parando para entender, ele foi, como eu disse, guardando e cultivando, aquela mágoa de ninguém o ajudar, de ninguém fazer nada. E por isso, a mãe encosta nele, os avós encostam nele, e todos são decompostos, mortos, resumidos a nada, por causa da individualidade daquela criança de cinco anos. E aí o seu pai, que estava já arrependido pelo que fez, que queria, na verdade, ter uma família feliz, e ele estava transformando a família num caos, numa desordem, algo terrível, com muita agressividade, ele vê o desastre naquele quintal. E o Telco, naquele momento, naquela hora, ele vai tentar pedir ajuda para o pai, no primeiro instante, o pai tenta se defender com o utensílio ali de jardim, e aí o Telco percebe que ele tem muita raiva do pai. E o pai, ele vai de propósito, encostar na sua cara, e com toda a sua raiva e individualidade, ele mata o pai de propósito. E com misto de nojo, de raiva, ele sente prazer, pela primeira vez, de fazer aquilo. A partir disso, Telco, com culpa, muitas vezes, sem ter para onde ir, ele vai na rua, uma criança, com olheiras profundas, com marcas na pele, acabado, sem um rumo, sem ajuda, e ninguém lhe estendia uma mão, mais uma vez. todos o ignoravam. Uma senhorinha olha, vê aquela criança esquisita, e pensa, não, algum herói vai aparecer pra te ajudar. Mas numa sociedade que tem vários crimes, roubos, mortes, ninguém parou pra ajudar aquela criança naquele momento. Telco, a criança que cresceu em uma casa, que o pai odiava heróis, porque foi abandonado por uma heroína, agora começou a ter o seu próprio problema com heróis, e com aquela sociedade, com a forma que ela era criada e movida. A única pessoa que aparece pra lhe estender a mão, não foram os pais, não foram os avós, não foi a irmã, foi All for One, que o encontrou, que lhe disse que a sociedade tinha conceitos de ética, moral, por apenas simbolismos, era apenas uma constituição da sociedade, não era algo que precisava ser seguido, que ele não precisava, e que ele se coçava porque ele tinha uma vontade de destruição muito grande, que ele estava contendo, e que ele não deveria conter, que ele deveria usar, colocar pra fora, se soltar. E a partir disso, All for One começa a ser o pai, a figura que uma criança carente, como o Telco era, não teve. Na verdade, ele tinha uma família realmente, que grande parte dela se importava e cuidava, mas a figura do pai dele era muito mais forte, ninguém combatia, a figura do pai era muito ruim pro filho. Por causa dos seus próprios traumas. E por causa disso, uma criança carente, sem amparo, após fazer algo que ela nem mesmo entendia, exatamente o que fez, por que fez, com uma individualidade que acabou de despertar, quando surge essa figura, All for One, ele vira sua referência. E é assim que Shigaraki se torna Shigaraki. Shigaraki é o sobrenome do próprio All for One. E Tomura é um nome que no japonês deriva de um verbo que seria lamentar. Como se fizesse referência ao lamento pós-morte, pós-tragédia sanguinária que veio da sua família. Tomura Shigaraki, então, vira um discípulo de All for One, o seu futuro sucessor, e uma criança muito interessante, promissora, como o All for One viu, mas muito insegura. Quando a gente começa a conhecer Shigaraki, anos depois, já na história de Boku no Hero Academia, ele ainda é muito inseguro. E ele tem diversos conceitos que ele imprimiu e pegou do All for One sobre a sociedade, os heróis, o próprio All Might. Mas a gente vai vendo ao longo dessa história, vocês vão ver ao longo da quarta temporada, se ainda não tiverem lido o mangá Estejão nesse vídeo, o como ele vai, precisa se consolidar. Achar os seus próprios objetivos, e os seus próprios méritos, e a sua própria vontade, para que ele, enfim, se molde e cresça como um líder, e seja visto como um líder. Shigaraki usa várias mãos no seu corpo, e essa do seu rosto, por exemplo, que a gente vê logo no anime hoje, é do seu pai. Ele ganhou de presente o que sobrou da sua família, e colocou as mãos no seu corpo, ele reprimiu lembranças, sem perceber, sem ter consciência, ele colocou o resto da sua família, e do que ele passou, dos traumas, as lembranças esquecidas, até mesmo como uma forma de contenção aos seus poderes, à sua individualidade. Shigaraki promete muito mais do que a gente está vendo hoje na quarta temporada de Boku no Hero Academia, sem dar mais spoilers do mangá, vamos falar só do seu passado, mas Shigaraki, ele se constrói como alguém com vários buracos, vários vazios, que foram preenchidos por quem soube aproveitar. Não sei se o poder do Shigaraki talvez pudesse ser ativado com um sentimento intenso, talvez uma raiva, mas para o lado certo. Será que a sua individualidade necessariamente precisava ser só de destruição, só como um vilão? É um poder que, se você olhar de fora, ele parece ser muito útil para o mal, mas será que ele realmente precisava do gatilho, do ódio e apenas a morte? Talvez crescer em uma casa que o reprimia, que não deixava que ele fosse um herói, que ele tivesse essa atuação. Talvez isso tivesse sido as paredes, para que o seu poder não viesse à tona, para que a sua individualidade não aparecesse. E infelizmente, o gatilho que surgiu primeiro foi exatamente o ódio, o ódio por aquelas pessoas que não o ajudavam, pelo menos não na visão de uma criança. Vendo essa história, você consegue ter um pouquinho de empatia pelo Shigaraki? Você acha que se a sua vida fosse diferente, talvez hoje ele estivesse usando a sua individualidade para ser um herói como ele queria? Você conseguia imaginar antes disso tudo que Shigaraki era uma criança que, acima de tudo, queria ajudar, ser herói, assim como Deku, por exemplo, na sua infância, sempre quis? Veja como o contexto, como a vida, como algumas pessoas e situações podem mudar drasticamente o futuro de alguém. Como um poder pode ser levado para a destruição e talvez a gente nunca consiga enxergar como com algumas mudanças esse mesmo poder poderia ser usado muito, inclusive, efetivamente, para o bem. O crescimento de Shigaraki é muito interessante, certo dia a gente pode fazer aqui um vídeo desconstruindo ele, dando spoilers do presente, do mangá, me diz se você quer isso. Não esquece, por favor, de clicar no link aqui em cima, mandar o seu plus ultra, dizer que veio por aqui conhecer o cover da nova abertura de Boku no Hero e vários outros que tem no canal do André Ferreira, inclusive se inscreva, é uma ajuda muito grande para mim também que vocês fazem fazendo isso. Deixa o like, se inscreve neste canal também se você ainda não for inscrito para acompanhar todos os próximos e novos vídeos e a gente se vê neles. Tchau, tchau!